Tá chegando, a gente vai fazer aqui a instalação hoje dessa operadora nova, a UTV. Vai montar a antena, fazer a configuração do equipamento e fazer ao vivo. Se estiver claro, a imagem estiver ruim, porque realmente estou em um ambiente externo, onde tem muita claridade do sol nessa hora e tem muito vento. Aonde eu estou, aqui eu estou no estacionamento do meu estoque. Bora então. Bom, as ferramentas que eu vou precisar para fazer essa instalação, chave 11, geralmente eu gosto de usar ela anel e boca, porque facilita. Assim ela é mais conveniente para a gente usar. Chave 11. Chave 13. Também boca e anel. Às vezes alicate. Entendo a situação, alicate. Se a gente fosse bater o cabo, a gente usava o martelo. Eu aconselho a usar o martelo de 1kg, porque ele é um peso ideal para você bater os pregos. O cabo. O receiver, o receptor. O mais esperado, a antena. O mais esperado, a antena. Nesse kit vem o cano da base. O suposto do LNB. A peça que ela segura a linha B, aqui, ó. A antena. Essa peça aqui de aranha, que é o que segura a antena, né? O cano vem aqui. Segura aqui. Segura aqui. Aqui a gente chama bandeja. O pessoal chama o termo técnico dele, é o refletor. Aqui a base da antena. E o LNB. A montagem dele. Bom, o pessoal saiu do campo, levando as furadeiras de parque, o que me restou, foi essa pequenininha aqui. Certo? Certo. Certo. Não funcionando, tá? Então, vamos fazer a montagem da antena, primeiramente. A antena, geralmente, você monta sempre e começa por aqui, tá? Então, essa parte aqui que vai segurar na base, pra poder apoiar a antena. E essa aqui vai segurar a linha B. Então, você começa sempre a montar aqui, ó. A esse modelo de antena. Aqui os parafusos. O parafuso, ó. São os dois. Aqui, essa antena, eu não montei ela ainda, no campo, né? Eu tô com esse produto daqui a poucos dias e não montei no campo. Mas você vai conhecer os parafusos, porque essa parte aqui, ela é quadradinha. E o parafuso, ela vai chegar e vai encaixar aqui. Ela deixando um pouco aqui, você já sabe que ela pega aqui. Então, deixa eu ver aqui. Pessoal, ó. Muito cuidado, porque a gente tá fazendo aqui, e a gente não sabe pensar uma coisa. A bandeja vai ficar aqui em cima. Então, isso aqui tem que ficar pra cima da bandeja. Da forma que eu tô botando, ela vai ficar ao contrário. Então, isso tem que ser muito atento. Então, você vira, ó. Então, eu vou botar aqui os parafusos. Aqui, eu não preciso dar um acosto, pra nunca mais sair, não. Basta não ficar folgado, pra não dar problema de sinal. Ó, ok? Primeiro passo executado. Aqui, a gente chama aranha, e aqui é o braço do LNB. Postando aqui um pouco os parafusos. Agora, a gente vai pra botar o refletor. Como é simples, eu vou botar o refletor. Essa parte aqui, ó. Ela entra aqui no furo da antena. Entra aqui no furo da antena. E encaixa. Pronto. É só você botar os quatro parafusos daqui. Então, é segredo. Pega aqui os quatro parafusos. Quatro parafusos. Isso aqui, quando eu tô fazendo na casa do cliente, é rápido e fácil. Porque eu tô devagar, pra vocês acompanhando, ver a explicação. Vocês ver realmente eu fazendo, e você consegue fazer no campo. Vou em casa, pra aprender. Eu divido o parafuso das porcas, porque as porcas vão ficar aqui por cima. Aliás, os parafusos vão ficar aqui por cima e as porcas por baixo. Então, pra facilitar, eu já divido logo. E na hora que eu for botar, ó. Botei o primeiro, e aí você vai, enfim, pra colchão. Vai, bota o primeiro, ó. Aí bota a porca. Ó. 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 Vocês podem botar aí de onde é que a cidade de vocês é, pra eu saber. Ó. 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 E agora vocês pegam a chave onde vai, a coxa. A gente também não precisa ser muito acolhado, não. Não precisa ser muito acolhado. O suficiente pra ele não ficar falgado. Só isso. Ó. 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 Pronto, aqui tá praticamente a antena, tá quase toda montada. Vou botar agora o suporte da LNP. Cave estrela. Pra você folgar ele e botar o LNP. LNP, o hand-dome é pro refletor. Cave estrela. Cave estrela. Se tiver dúvidas, se eu estiver muito rápido, pode falar. Aqui ele encaixa aqui na mão, certo? Por que eu estou tirando? Porque eu botei o parafuso e ele não coube. Vou tirar, vou botar primeiro aqui na peça. Geralmente você vai montar ela por cima da casa, se levar já com a linha montada é melhor, mas essa daqui se você levar você vai ter que tirar na hora. Tchau. 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 Já montadinha A antena aqui é de 60 centímetros Ok? A gente vai montar a base A base ela é Só três parafusos E ela só é essas duas aqui Muito simples, simples assim mesmo E você pode usar de dois formatos Você pode usar ela nesse sentido Ela pode ficar na parede Porque ela vai conseguir ficar de qualquer jeito Ou você pode botar ela em pé Assim, ó Na parede, né? Está na parede Eu vou usar ela assim Eu vou montar aqui no pallet Se tiver pergunta aí Deixa eu botar aqui no podcast Beleza Ela pode continuar Então aqui eu estou montando a base Se tiver algum dúvida Se estiver muito rápido Ó, para ajudar Esses parafusos sempre eles vêm com a basezinha quadrada Que é para encaixar Então o que você botou aqui por dentro Aqui Torca Os que vão correr Os que vão correr Sempre é os parafusos pequenos Aqui, ó O que vai segurar nesse aqui É o maior Tá? Beleza Renê Renê Santos E aí, Renê Santos Está perto da Blue É o 65W Eu já trabalho já com Montando Instalando antena Renê Vou olhar aqui Porque eu estou fazendo pelo computador E é muito pequeno Renê Acho que é Renê Eu não perfeito isso A base está aqui Já está montada A gente consegue Trabalhar ela De sentido Assim Ou se a parede for na Horizontal Você consegue Fazer Assim Beleza É muito bom Vai fazer a montagem Em cima Do pallet Certo? Sobre a questão da dinâmica Agora aqui tem o seguinte Onde eu estou aqui O meu focal print Só dá Se for desse local Por quê? Porque Aqui tem árvores Tem árvores Ao redor E de acordo Com a árvore Se eu botar Na casa Se eu botar No muro Se eu botar Em qualquer canto Não vai dar Eu tenho um aplicativo Vai ser uma dica Que eu vou dar Para vocês Vocês podem Até já Rebaixar É o Point Play Da NewTek Esse aplicativo Ele te mostra Para que rumo Está o satélite Ai, meu Outro NewTek Vou mostrar Para vocês Aqui Qual que é Tá Consegui ver Não consegui ver Aqui não Bora tentar NewTek O primeiro Aqui da lei NewTek Point Play Esse aplicativo Eu já tenho Ele já Baixado Aqui ele vai Perguntar Qual é o satélite Qual é a posição Do satélite orbital Então eu já Eu já sei Eu já sei Que ele é o 65 E ele é o 65W Tá o oeste Então eu vou Confirmo Alguns procedimentos Aqui E aqui ele vai pedir Para eu mostrar Para o rumo Que ele vai dar Uma seta Para o satélite Para o satélite Então eu vou fazer Aqui com o celular Ele vai pedir para eu rodar Ele vai pedir para eu rodar Ele vai pedir para eu rodar Rodou Agora levantou para cima Quando ele localizar O satélite Ele vai pipar Certo Então ele está dando aqui De onde eu estou Ele está medindo Na ponta do coqueiro Tem um coqueiro ali atrás Eu vou ter que reposicionar Um pouquinho mais para cá Para poder Sair do Do coqueiro Aqui Eu vou mostrar para vocês Como que eu estou falando A questão do coqueiro Olha só E ali tem um pé de tamarina E eu tenho que passar O sinal entre os dois Beleza? Vamos lá Vamos lá Que o sol está avançando Aqui para onde a gente está Tá beleza Aqui O pessoal está passando Eles me levaram as grandes De impacto E as brocas menores E me deixaram essa aqui Mas eu estou fazendo Ao vivo mesmo E você quando estiver no campo Você vai se deparar Com N problemas E você tem a solução Então Eu estou aqui com Uma broca maior Do que o parafuso Mas eu vou dar um bicho Para vocês Como fazer nessas situações Eu vou dar um bicho E você tem a solução Obrigado. Pessoal, se você se deparar no campo, se tiver com uma broca maior do que o parafuso, vamos supor que essa aqui é uma broca de madeira, que eu vou botar no quadro. E a broca é o mesmo tamanho do parafuso. Então, se eu botar o parafuso, o que vai acontecer? Ele vai entrar e sair normal. Vocês estão conseguindo perceber? Ele entra e sai normal. Então, não seguraria o peso da antena. Então, o que é que a gente faz? Pega o ambute, tá? Basta ela ao meio. Olha só. Então, eu cortei ela aqui, parti ao meio e vou botar no buraco. Ou seja, é como se eu fosse fazer a instalação na parede, só que usando bucha. aqui, só que aqui é na madeira. Pronto. Aqui o parafuso vai entrar cortado do mesmo jeito. Certo? Simples assim. Por que que eu corto essa ponta dela e abro no meio? Porque ela fica mais flexível para entrar no buraco da madeira. Aqui é didático, tá? No canal aí, eu gravei uma instalação que eu fiz na casa de um cliente. Do início ao fim. Não é da Blue, mas é de um a outro operador. Mas, didaticamente, vocês conseguem pegar pela aula. Agora, o parafuso chega a entrar cortado. No final dessa live, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui sobre a Blue. Que se você já trabalhar com a antena e quiser começar, é a oportunidade. Porque a Blue, ela está cadastrando pessoas para ser técnico nas regiões. Por que? Ela é uma operadora nova. Ela é uma operadora nova. Então, o que está acontecendo? Ela vai precisar de bastante técnico no Brasil todo. Agora, já que a chave 13N segue. Agora, já que a chave 13N segue. Então, esses parafusos são grandes. Mas, quando eu chegar para casa, eu boto parafusos grandes. Aqui, não seria necessário esse tamanho. Mas, é o que eu estou na minha maleta. O que eu estou na minha maleta? Aqui, olha. Alla depois... O tamanho, pelo tamanho A de 60 centímetros Ela pode ser da mesma forma Tanto faz ser da Sky, claro Oi, Blue Ela é o mesmo tamanho E se é o mesmo jeito de montar Na teoria sim, na prática O que muda Algumas vêm com esse furo Para ela entrar por aqui E outras só arrodeia, não fura a bandeja Ela vem por fora Então na teoria é a mesma coisa Você montando uma antena, você montaria qualquer outra E a forma da instalação também A instalação na base Na parede Na madeira, no teto, no chão Qualquer que seja Essa aqui não vai mudar mesmo Se você instalar a antena O que você vai precisar é que essa superfície aqui esteja no nível Vou explicar daqui a pouco como é a questão do nível Pra agilizar aqui É que os parafusos pegaram a pente mesmo Tá? O que é isso? Eu acho que essa ferramenta aqui muito importante, porque isso aqui facilita muito na hora de achar o sinal, se tiver no nível. Eu vou pôr aqui, ó. Esse nível aqui você consegue tirar nesses parafusos, mas esse aqui não. Esse aqui quando você está montando a base, você quer tirar ele, você está torturando a parede. Esse aqui deu no nível. Como é que é o chão, né? Suponho que o cara que fez a calçada com o sinal, ele está botado no nível. Aprende assim mesmo, aprende a você olhando a pessoa fazendo, entendeu? Eu aprendi há 12 anos atrás, olhando, eu passei dois dias com o cara, né? Eu comecei a trabalhar na empresa, passei dois dias com o cara olhando e depois fui me meter a fazer sozinho. E a gente apanha? Apanha muito. Quem pensar que vai pegar uma antena e vai para campo e não apanha, apanha. A gente que tem 10, 12 anos nessa profissão, a gente apanha. Imagina quem está começando, quem está aprendendo. Então, não tenha medo, não, tá? Não tenha medo de errar, não. Se eu tivesse medo, eu não fazia aqui ao vivo. É que eu não sei o que. Eu posso não achar sinal, tá entendendo? Posso botar de um jeito e o sinal não vir, e eu bater, 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 pode durar mais tempo do que eu estou pensando, certo? Isso é normal. Quem trabalha com antena sabe. Você pode pegar o LNB e já de fato está defeituoso. Você não tem nenhuma máquina que teste a LNB e tem que trocar por outro para ver se é, né? Você desliga e liga o equipamento várias vezes. Então, você faz n processos até encontrar sinal. O importante é não desistir até encontrar sinal. Beleza? Agora eu vou verificar se aqui realmente vai dar o footprint. O problema é que é o 65W. Eu vou ver se trazer um pouco mais para cá. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. É tão interessante a questão do focal print. Eu vou instalar a antena e ela está debaixo das placas solares do meu estacionamento. Ó, ela está debaixo. A gente está debaixo aqui na sombra da placa solar. E mesmo assim, ela vai dar sinal. Por quê? O focal print dela, focal print, não está vindo de cima. O satélite não vê o sinal de cima. Ela vem lateral, né? Então, eu posso botar debaixo de uma biqueira. Eu posso botar debaixo de um teto sem nenhum problema. Tanto que o focal print é visada para o satélite. E é isso que o celular ajuda, o programa ajuda a te falar. Porque no momento, no momento que ele te fala... Eu vou tentar ver se eu faço aqui para vocês verem. É ao vivo mesmo. Ó. Ele deu um bip. E ele mostra o satélite. Eu acho que não está perdendo a parte da claridade. Mas ele mostra o satélite. Ele mostra se tem alguma coisa na frente do satélite. Certo? E isso facilita. Você chega na casa de um cliente. Lá tem uma árvore. Tu vai botar um... O 43. Que é o da Sky. 43W. O da Sky. Aí você vai lá, botou. Subiu. Você olhou. O sinal dá bem em cima do árvore. Tu vai gastar teu tempo? Não. Tu vai procurar um lugar... Desculpa aí, pessoal. Mexeu aí. Com a câmera. Você vai procurar um lugar. Onde não bate a árvore. Porque o aplicativo vai dar como se fosse uma câmera. Vai mostrar o satélite. O que tiver na frente da câmera. Entre o satélite e a câmera. Que é uma árvore ou alguma coisa. Tu já sabe que ali não vai dar sinal. Não precisa nem você bater cabeça. Deixa eu responder aqui, colega. João. Que aplicativo você usa para achar o sinal? Eu uso o Point Play. A NewTek. Certo? Esse aplicativo é muito bom. Agora, detalhe. Que nem todo celular funciona. Você tem que ter algumas... Algumas funções no celular. Como bússola, inclinômetro. Esse tipo de coisa. Você tem que buscar no seu celular para que ele possa funcionar. Certo? Então, bora lá. Bom, feito isso... Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Agora, desce bem. É. Pronto. 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 Exatamente. A antena está aqui. Está montada. Agora, eu só vou passar o cabo. Olha só. O cabo. Eu deixei lá no meu canal o vídeo. Como você deve pregar. Eu fiz uma simulação na parede. Você tem que deixar ele reto no nível. se você tem que levar batendo no rodapé pregando direitinho pra deixar com qualidade, não deixa aquele varal na casa do cliente aqui eu vou passar por fora mesmo da TV e vou levar depois aqui pra você ver eu configurando o equipamento só um minuto, tá pessoal? eu tô sozinho aqui, só tem outro rapaz que tá trabalhando ali pessoal aqui, nessa antena ela com acabamento de cabo ela vem com duas abraçadeiras pra você passar o cabo e jogar aqui eu vou fazer como eu faço na casa do cliente, tá? primeiramente esse cabo aqui ele já tá feio então quando você for passar o cabo você não faz desconector você quer comer o jade-tech não faz, por quê? porque ele não passa aqui eu vou fazer aqui diferente mas pra você ver como é que seria realmente na casa do cliente eu vou fazer um porca-gata aqui se você tiver alguma dúvida ou eu tiver muito rápido vocês me falam aqui eu tô fazendo a instalação normal de passo a passo é bem tranquilo pra vocês verem realmente certo? a forma correta primeiramente é você deixar uma sobra técnica que a gente chama esse jota então você deixa esse jota 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 eu ponho outro aqui essa questão do cabo aqui que eu tô falando pra vocês Diego, isso é obrigatório? não não é obrigatório aqui não vai dar problema de sinal nenhum se você não fizer isso mas isso aqui é estético isso aqui ele vincula a qualidade a qualidade do seu serviço então quando você deixa do jeito aqui fica tão bonito se você deixasse sol puxando o conector pra lá feito um coisa isso tende a ficar feio o cliente às vezes percebe isso e diz ah, ele fez de qualquer jeito está lamentando de qualquer jeito é que a gente traz o cabo aí óbvios fui lá e botei uma aqui por que que eu botei essa aqui? porque como eu já tinha feito o conector ele não passou aqui mas quando você tá com o cabo sem conector você passa aqui passa aqui e já sai lá e aí faz bota os dois lá eu botei aqui ficou do mesmo jeitinho bonitinho do mesmo jeito tá e aí na casa do cliente você quando terminar nesse processo você acabou de terminar de alinhar ela pra poder ela mexer tá você achou o posicionamento dela você já joga mais um aqui e aí você desce o cabo a casa do cliente tá vendo? bom é o seguinte aqui fora eu achava que era pra quando desse problema no conector corta-se a ponta do cabo ou colocava o outro conector não nesse caso é aqui ó é a sobra técnica a sobra técnica René que é pra quando der algum problema você corta e refaz o conector eu tô falando da questão dos das abraçadeiras isso é questão de estética isso aqui as abraçadeiras não vem influenciar no teu sinal certo? a questão que você tá colocando aqui é aqui ó tá aqui ó a sobra técnica certo? isso agora a gente vai lá pra dentro vou levar o receptor pra gente ver as configurações vou organizar lá a câmera vai mexer mesmo a gente tá ao vivo tá? a gente vai agora vai instalar o equipamento na TV esperar fazer as configurações você vendo tá? porque eu só consigo fazer live no YouTube pelo notebook então não tem jeito vou lá bom pessoal aqui é a área do meu stock ó aqui a gente tem parceria com diversas empresas que a intenção de ensinar vocês é isso é você conseguir pegar trabalho com vários tipos de empresa né? hoje eu tenho equipe que trabalha com via satélite pra Sky pra Oi pra Claro pra Blue né? geralmente essas empresas elas querem que você seja exclusivo né? então o que que a gente faz? a gente é exclusivo na questão do CNPJ mas a gente consegue trabalhar com outros né? porque aí no caso eu só presto serviço pra empresa vamos dizer que tem uma empresa ali que trabalha com a Sky porque eu tô técnico aqui na minha empresa eu sou técnico também então eu vou esperar ter serviço só de uma não eu quero ganhar dinheiro eu quero viver com isso então o que eu faço é eu saio pegando pequenos contratos Diego eu tenho a instalação da Sky vai lá vou põe a roupa da Sky pego o carro material e vou embora Diego com a instalação da Oi põe lá uma camiseta da Oi vou fazer a instalação vou embora naquele momento eu não sou o Diego eu sou aquela loja que vendeu aquele equipamento né? pro cliente certo? o Diego é só o cara físico lá que vai instalar a antena certo? então eu não infrinjo nenhum tipo de lei em questão de eu ser credenciado da Sky da Oi ou da Claro e sem questão de exclusividade né? eu não tenho esse tipo de problema certo? quando você for fazer muito cuidado eu vou te ensinar também como fazer isso o nome do aplicativo é Pointplay New Tech vai conseguir pessoal deixa eu ver se eu consigo apoiar ela aqui em cima na cadeira pra você conseguir ver então ó tá aqui ó aqui é meu espaço tá? ó aqui são antenas blue né? aqui equipamento blue tá? e mas ali eu tenho equipamento da Sky tem algumas aqui de internet via satélite também mas isso tudo são contratos tá? eu tenho já com outras com outras eu vou fechar aqui a porta pra ficar na claridade ó a pessoa pessoal a pessoa que fala que trabalhar com antena é já tá já tá acabando tá muito enganado você não tem ideia o leque que é trabalhar com antena transmissão via satélite voilà manual WTV o receptor dessa aqui ele é muito bonito ó ele é redondo ó ele é redondo esse equipamento ele é HD esse equipamento ele é conversor digital e esse equipamento ele consegue botar tanto o satélite da Blue TV como o satélite C2 e pegar os canais e juntar na grade só por que que eles fizeram isso? porque esse equipamento essa a Blue TV ela não tem contrato com a Globosat né é uma das programadoras mais caras que tem no mercado a Globosat e ela pra ser o valor que ela tem hoje que ela ela vende 100 canais por 39,90 ela não tem canal da Globosat então o que que ela fez? muita gente vai querer Globo vai querer algum tipo de canal da Globosat pega lá o C2 joga aqui você vai juntar ela numa chave de ZEC ela só funciona na chave de ZEC 1.0 e 2.0 eu gosto do satélite aqui vai ter duas entradas de antena essa aqui é a primeira do satélite a segunda é a antena local que é por conversor digital beleza? se você tiver alguma dúvida ó esse aqui é o equipamento certo? outra coisa ó quando estão começando esse equipamento muito bom a gente compra é forma logística a gente compra ele e revende certo? o lucro dele sai mais ou menos ali de 30% a 40% de ganho mas eu cobro 70 reais na instalação de 60 centímetros e cobro 90 na instalação da antena de 75 e 110 eu cobro na antena de 90 centímetros então dependendo do local do tamanho da antena é o valor da minha instalação beleza? então vamos instalar ele agora conforme o receptor vem a fonte é de lei né? todos os receptores vão fonte vem esse cabo aqui que ele ó ele entra no receptor certo? a gente chama isso aqui de entrada P2 uma coisa do tipo e ele sai RCA então aqui vai que ele não tem uma coisa do tipo que ele não tem uma coisa do tipo